Ponga, 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 Ponga Ponga Este é o Papo SP E as novinhas vai E as novinhas vai Vento tá tudo escuro, os vizinho não entende nada Só escuta o gemido, o barulho tá colocada E as novinhas vai Bomga, 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 bomga Bomga, 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 bomga E se eu apão a chiti, apão apão a chiti Punga 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 Punga